Música Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não pensei mais a falar no amor O seu amarelo e você aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordado, amor Há tanta coisa que eu sinto, amor Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonada, amor E só tão linda eu sou Como me se ama O amor é como esplendido de uma vez E não de forma rica de uma vez Em dois corações Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não pensei mais a falar no amor E só tão linda eu mudo muito sem Aconteceu pela primeira vez Eu estou extremamente apaixonada, amor E só tão linda eu sou E só tão linda eu sou Quando se é uma vez Um É tão linda eu sou É tão linda eu sou Índia eu sou E aquela coisa Fica de uma vez E dois corações Quero estar eternamente apaixonado, amor Eu sou assim, a vida é feita Se eu transformar agora eu vou viver Isso é tudo que eu peço, Deus Uhul! Bravo!